Ei, você se lembra da minha voz? Continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença! Quando eu era pequena, o que eu gostava mesmo de fazer era comercial de xampu. Eu imaginava câmeras me filmando e eu gostava de fazer o comercial de xampu colorama e da silhueta. Até que no final dos anos 80, creio que foi em 1990, a escola que eu estudava costumava fazer muita excursão para o SBT. E numa dessas excursões, eu fui treinando no ônibus o comercial que tinha uma brincadeira no SBT, que o Google fazia, e escolhia duas meninas no palco para representar o xampu colorama. E quem melhor representasse, quem melhor fizesse o comercial, ganharia um kit colorama e um par de brinco de ouro. Então, eu fui nessa excursão crente. Acreditava piamente que o Google iria me escolher para fazer o comercial da colorama. E eu fui treinando, porque eles colocavam um fone aqui no ouvido como se tivesse uma voz lá. Mas eu não queria saber se ia ter uma voz me entregando lá na hora. Tudo que eu queria saber era fazer o comercial para que quando eu chegasse lá o Google me escolhesse. Pois bem, dentro do ônibus, as meninas, motorista, motorista, olha o porte, olha o porte, não é de borracha, não é de borracha. Vai bater, vai bater. E eu, ei, ei, você se lembra da minha voz? Continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença. E as meninas ficavam falando, ai, Samia, você é louca, fica só, como você sabe? Como é que você sabe que o Google vai te chamar no meio de centenas de meninas? Ah, bicha doida. E elas continuavam, motorista, motorista, mete o pau na pista, mete o pau na pista. E eu lá, eu sei, meninas, o Google vai olhar para mim e vai me escolher para brincar. Ele vai me escolher para fazer o programa da colorama. Aí, chegamos lá, eu fui escolhida para ficar num cantinho onde o Google, nem se ele fosse o superman, ele ia me ver. E aquele monte de menina, e eram aquelas modelas, aquelas lindas, eu toda mirradinha, 13 anos, com uma blusa da minha mãe que eu peguei, um broche aqui, uma saia de cintura alta, amarela, balonê, que na época era sucesso. Aí, chegou a hora. Programa, vai, programa, vem, chegou a hora. Agora eu vou escolher uma menina para representar e para brincar aqui no palco do Kitty Colorama. Eu saí disparado no meio de todas as meninas e bem por trás, assim, das meninas. Quando o Google, deixa eu ver, já escolheu a menininha. E ele foi olhando para aquele monte de gente, aquele monte de gente gritando, Eu, 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 por favor, eu. Eu não fiz nada. Na hora que ele olhou na minha direção, eu só fiz assim, ó. Deixa eu ver. Eu só fiz assim, gente. Deixa eu. Aí ele falou, vem você, menininha, com o braxinho aqui. Ah, eu fui. Eu cheguei lá. E quando eu virei de frente do palco, para aquelas câmeras, para aquele palco, aquela multidão de meninas me olhando, eu me tremi, parecendo um bambu verde. Eu me tremia toda. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu fiz isso? Eu não sentia mais as minhas pernas. Eu não sabia mais o que fazer. E aí, enquanto ele escolhia a outra menina para concorrer comigo, eu fiquei lá imaginando. Até que chegou a hora. Colocou o fone aqui no meu ouvido e eu. Ei, ei, você se lembra da minha voz? Continua a mesma. Mas os meus cabelos, quanta diferença. Olhando para baixo. E a outra menina fez a parte dela. Eu achei particularmente que a menina fez melhor do que eu. Mas na hora da torcida, o Gugu falava, quem foi a melhor? Essa ou essa? E colocava a mão na minha cabeça e colocava a mão na cabeça dela. E eu fazia, eu, eu, escolhi eu, eu fui a melhor. Desse jeito, doida, doida, doida. E eu só tinha 13 anos e ainda não melhorei dessa loucura. Resultado. O Gugu me escolheu como a melhor garota propaganda da Colorama. E eu ganhei o Kit Colorama e o par de Brinco de Ouro. E quando ele foi me abraçar, ele falou assim, você é muito simpática, viu menina? Minha frota, ganhei o meu mundo. Ganhei o meu dia. Quando eu volto para o auditório, minhas amiguinhas que estavam lá me chamando de louca, estavam todas lá, de boca aberta. E não é que você conseguiu? Como você conseguiu? Ainda tem uma brincadeira para ele chamar, que era do Kit lá, do... Para conhecer a fábrica, garoto. Aí a menina falou, me ensina como você fez para o Gugu te chamar. Aí eu falei para ela, não fica gritando que nem as meninas não, louca. Não fica gritando não. Na hora que ele bateu os olhos na sua direção, você faz um gesto diferente. Fala assim, deixa eu, simples, não precisa nem gritar, mexe com a boca. E ela fez. Detalhe, o Gugu chamou ela. E ela ficou lá. E a garota ganhou a viagem para conhecer a fábrica, garoto, no Espírito Santo. Viajou a primeira vez de avião. Aleia, posso dizer que era você? Bom, se não podia, já disse. E foi assim que as meninas viram o que não é uma força da mente. Mas não ficou só por aí, não. Numa outra vez, a gente foi numa excursão outro dia. Outro ano, creio que já tinha passado um ano e meio, mais ou menos, mandei fazer uma roupa, porque quando eu vi que as meninas lá no SBT eram escolhidas pela roupa, pela altura, por ser mais bonitinha, ficava lá na frente, eu mandei fazer uma blusa bufante, de bolinha, de viscose, e coloquei um short de cintura alta e fui. E no ônibus, novamente, eu falei o que eu queria que acontecesse nesse programa. Tudo que eu sabia, como eu já falei lá atrás, que não tinha internet, não tinha celular, a gente não tinha como saber se o que iria acontecer no programa, a gente só saberia o que ia gravar. E eu fui falando... Gente, hoje eu quero ver o Cristian Wittipaldi, Leandro Leonardo, Zezé Descalargue Luciana e Marcelo Augusto. As meninas riram de novo, me chamando de louca. Samia, você é louca? Como que um programa de sabadão sertanejo, em Viva Noite, vai aparecer o Cristian Wittipaldi? Um corredor de Fórmula 1? Eu nem sei se ele era corredor de Fórmula 1, eu sabia que ele era piloto, né, de corrida, mas eu não sabia que fórmula que era, se era 5, se era 10, se era 1. Mas tudo que eu queria ver era o Cristian Wittipaldi. Aí, chegando lá, gravamos dois sabadão sertanejo e dois Viva Noite. Que legal, apareceu o Zezé Descalargue Luciano. Eu vi, as meninas já começaram a me olhar torto. Daqui a pouco o Gugu falou, Vem aí, Leandro e Leonardo. E eu tava sentada lá na frente. A minha blusa de viscose deu certo. Aí o Gugu falou, Vem aí, Leandro e Leonardo. E as meninas já começaram a me olhar mais torto ainda. Meu Deus, tudo que ela pediu. Agora vem o programa Viva Noite. Vem aí com vocês, o Marcelo Augusto. As meninas arregalavam o zóio. Eu não acredito. Só falta uma. Agora ela vai se ferrar. Agora ela vai se ferrar. Não vai aparecer o Christian Wittipaldi. Acreditem se quiser. No programa Viva Noite tinha uma brincadeira que os homens brigavam com as mulheres. Era o jogo do eles e elas. Quem apareceu? Pra completar o palco? É o Christian Wittipaldi. Eu não esqueço nem a roupa que ele tava usando. Ele tava usando uma polo vermelha, uma calça caque. E ele ganhou o troféu. Resultado na volta do ônibus. Sâmia, como você consegue? Tudo bem, podia o Leandro e Leonardo, era propício ir. O Zé de Camargo e o Luciano. E o Marcelo Augusto. Mas o Christian Wittipaldi? O SBT atendeu o seu pedido pela força da mente. Acredite, se quiser. Max, aconteceu de verdade. E aconteceu comigo. Tchau, pessoal. Não esquece de curtir.